E pra onde você vai no carnaval? Rio de Janeiro. Que bom, eu estarei aqui trabalhando. Ah, mas você vai pra onde? No final de semana? Ele tá fazendo um drama. Vou pro Rio neste final de semana, mas por que eu tô falando de carnaval? Porque o PT também vai entrar na Avenida. O que eu apurei é que o Partido dos Trabalhadores irá promover um concurso de blocos de carnaval pra comemorar o aniversário de 44 anos da legenda na próxima sexta-feira. Como o aniversário cairá neste ano na véspera do feriado de carnaval, eu e a Taina Falcão trouxemos essa informação, não vai ter festa esse ano. A ideia é promover o concurso pra lá em março eles acabarem fazendo um jantar pra celebrar essa efeméride. A proposta é de que a direção partidária forme uma comissão carnavalesca pra votar com base em fotos e vídeos os blocos carnavalescos de esquerda. E os ganhadores do concurso devem receber como prêmio passagens e ingressos para assistir ao desfile das campeãs na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. O jantar de comemoração do aniversário do partido deve ser realizado em São Paulo com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí fica a questão, Tainá. Quem vai pagar? Esse dinheiro vai vir do fundo partidário? Esse dinheiro vai vir do fundo eleitoral? Porque aí é toda a população brasileira que vai pagar isso. Então é preciso que o PT explique também de onde vai sair esse dinheiro.